Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Waddes e eu trago pra vocês mais um vídeo do Game News para o Rebross 2, jogo aí exclusivo para a Nintendo 3DS, no nosso último vídeo então fizemos o mundo das neves né, e fizemos uma trilha na verdade né, e hoje nós vamos então para o mundo das nuvens, e eu gostaria de pedir pra você se possível, se puder deixar o seu gostei nesse vídeo aqui, deixar o seu like, deixar o seu joinha, ajuda demais o canal. Vamos prosseguir aqui então, vamos agora para a fase 5-1 então, começando aqui o quinto mundo deste game maravilhoso de 3DS, vamos lá. 5-1, 103 vidas, cara que eu tô com muita vida né, que isso, caraca eu adoro essas cordas mano, cordas de pula-pula velho, só que tem que cuidar, porque isso aqui é muito fácil cair nesse nível tá ligado, você começa a ficar um pouco arisco, aí você vira eu consigo tudo, aí você morre, que essa é a vida né. Vamos bater aqui com a bunda, acabou o dinheiro, caraca mano, quanto bicho, vai embora, bicho malvado, é malvado esse bicho, peraí que eu vou ter que subir nesse troço aí, peguei o primeiro, com licença você também, agora dinheirinhos, dinheirinhos. Vai ficar pegando dinheiro ali, mas vamos lá, deixa eu ver como é que descia aqui, ah não, eu lembro que, eu lembrava dessa porcaria. É só fazer um esquema aqui, tá, mas peraí, eu tenho outro plano então, vamos pegar aquele ali, por licença, me ganhou, obrigado. Tá, 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 tá. Ô droga, droga assim. Ô diabo. Não, assim também não vai. Eu vou me matar, eu vou me matar assim. Desce. Vai, não é tão difícil. Tá, é sim, esquece, eu não vou tentar mais, senão eu vou morrer. É, não deu Eu tentei, vocês viram né Tentou nada lixo Uma olha só o desafio musical Mas olha só São todas as moedas vermelhas E aqui vai sair uma pena Uma olha só Que agora eu tenho uma pena Dá pra subir ali? Acho que dá Se eu pegar com o impulso total, talvez Não dá, não consegui Tudo bem, eu faço outra coisa Me esquenta Essas network Fica geral Ai que droga Ai que droga Eu tô morrendo Cara, eu tô me matando nesse vídeo Eu vou embora Antes que eu morra Fase 5-1, concluída Com vergonha Muita vergonha Vergonha Muita vergonha Caraca, eu me ferrei Demais nessa fase aqui, meu Que é isso, meu Louco, bicho Louco, meu Duas churrasquias Vamos agora para a fase 5-2 Let's go 5-2 104 vidas O Ness Vamos ver se Ness Eu me dou um pouquinho melhor Vamos já pegar aqui meu Meu cogumelo Para crescer E ficar fortinho Ah não Ah não, 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 não Começou o Lacto Ô Lacto Você é feioso Hahaha Te roubei Vou te roubei Crianças não roubem coisas dos outros É errado Eu só fiz isso com o Lacto Porque ele é malvado Malvado Os fins justificam os meios Só que não Ai meu Deus Cai Dá para subir aqui? Nossa So much money Com a nuvem voadora Vou me aproximar Ó, peguei o primeiro aqui Eu não perdi nada Desafios para superar A liberdade dá para alcançar Vem lá Peguei E vencer a guerra contra o mal Que vai nos desligir Até o final Eu não sei onde é que eu vou aqui Uh Vamos subir o cano Cano das alturas Mas olha só Mas olha só que agora vai ser lindo Olha só que agora vai ser lindo Dinheiro É dinheiro não é Nossa Caraca, quanta vida Vamos descer o cano de novo Bom, eu estou bem Por enquanto eu estou Estou bem aqui Essa segunda fase está melhor Caraca A altura Muito louco Olha só que vai cair na casa Uma cara é uma vida Mas não queria Não precisava Não precisava, querida Ah, agora você fica atacando dinheiro Agora é meu amiguinho, né? Tu pensa ser um amiguinho Eu quero ser seu amiguinho Calada Caraca, amiguinho Não, não, não Agora começou a apelação também, né? Vai Vamos lá Vamos embora Agora Nós vamos invadir sua praia Mais pra cima Tem uma coisa? Tem lá em cima Lá em cima Sobe, 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 sobe Sobe Isso, acho que aqui eu vou achar o terceiro Olha Tempo do vídeo Oh, que legal Ih, cara Duas churrasqueiras Muito dinheiro Deixa eu pegar aqui Tá todo mundo dourado, né? Todo mundo vale ouro nessa vida Hum, é mesmo? Fase 5 Traço 2 Concluída com maestria Caraca, fui muito bem nessa, mano Falei que eu sou um pesadelo do pop Eu sei que o Saba representa o hip hop Perfeito Dinheirinhos Você coletou 60 mil moedas Coletei mesmo Vamos agora para a fase 5 Traço 3 5 Traço 3 111 vidas Vamos nessa Vamos pegar o capacete dourado aqui Eita, nós Aqui é aquele escano torto, né? Ó, o escano torto Disparar Nossa Não tem mais nada por aqui Eu vou morrer porque eu fui burro Na verdade sobrevivi, mas foi por pouco Com licença, amiguinho Amijubi, seu nome é Amijubi Não dava para descer nesse cano Fiz burrada, eu sou o burrão Mas tudo bem porque agora eu posso Prosseguir nas aventuras mágicas Calada Desculpe Metade da fase aqui, né? Essa aqui é a fase que eu acho que eu precisava da flor de fogo, né? Mas eu não tenho Essa aqui vai para um lado Essa aqui vai para lá Ai, meu Deus Vamos de novo Vamos nessa aqui Essa aqui vai onde? Oh, essa aqui era certa Que legal Vamos para o outro lado Mas olha só Agora vai dobrar Agora vai dobrar Mas olha só Uhul Vai Pega tudo Está pegando fogo, bicho Vamos Ah, perdi o timing Faltou um pouquinho só Seus network Tá, espera aí Eu tenho um plano Espera aí Vem comigo Vai para lá Pula E aqui vai aonde? Nada Vai para nada, né? Vai para Nárnia Tá, deixa eu ver Aqui em cima Será que eu consigo chegar? Não É muito estreito, velho Hum E ele não dá mais É, não dá para subir ele não Não, não Não, não dá não Não há nada Por que você não possa fazer Será? Não, às vezes tem bastante coisa que eu não posso fazer Por exemplo, voar não posso Podemos voar sim, amiguinhos Não, não podemos não Podemos sim Podemos voar Podemos fazer tudo o que quisermos Não é assim que funciona, brother Aqui não entra Aqui não entra Aqui, aqui entra Haha Pega o terceiro Perdeu o segundo ali, né? Mas tudo bem Porque assim 2 e 3 está bom 2 e 3 a gente ainda ganha o jogo Nós vamos ganhar o jogo Só acaba quando o Nexus cair Ih, cara Ih, rapaz Nossa, que ridículo O pulinho ridículo Ridículos Fase 5 Traço 3 Concluída Oh yeah Mario number 1 Hihi Perfeito E assim nós vai passando Uh Vamos agora para a fase 5 Traço turre É uma boa hora, realmente It's a good time 114 vidas Vamos nessa, Mario Que a lava vai começar a subir, né? Eu estou sentindo Eu estou sentindo uma treta aqui Pelo menos agora eu estou com o meu rabo Ih, rapaz Agora ferrou mesmo, hein? Agora acabou a brincadeira Proibido garotear agora, galera Proibido garotear Proibido Você não pode mais garotear Você garoteava antes Mas agora Haha Não dá mais O que tem aqui? Nada Achei que encontrar alguma coisa decente Mas não acho Ih, está girando Ih, rapaz Ah, foguinho Eu lepo lepo Para vocês também Pega Isso Não seja maneta Que maneta? Que maneta? Que maneta? Espera Cuidado com o fogo Nós vamos ganhar do fogo Só acaba Quando o Nexus cai Calada Meu Deus Está chegando fogo, bicho Para de pegar fogo Não Não vai pegar, não Não Vai pegar, vai pegar Não, vai pegar Falou Tchau, tchau Fui Tá Até agora tudo bem Pegamos a metade da fase Aqui não tem nada Vamos embora Vamos embora Vamos para o resto O resto é resto O negócio É pegar as moedas tudo O negócio é pegar as moedas tudo Eu não tenho o tamanho Aqui não dá para entrar Ok Aí começa o desafio musical O desafio musical do Rally da Car Mas olha só que esse Mario é muito rápido Mas esse Mario aí Ele está rapidão Esse Mario aí é ligeirinho Esse Mario Espera Mais um pouquinho E agora vai Agora vem para cá Para Ah, jogo ruim Quis pegar ali e me ferrei Parece que o jogo virou não é mesmo Se você tivesse esperado um pouquinho Teria conseguido Que droga Mas eu vou de novo Eu sou brasileiro Não desisto do Duca Vamos pegar minha pena aqui Pegar minha pena E agora vamos pegar mais uma coisa aqui Aí está bom, né De onde eu fiquei ali Ficou bom Ficou bom o bagulho Bom Xibon Xibon Bom Bom Xibon Xibon Bom Bom Xibon Xibon Bom Bom Vamos para cima aqui Caraca Isso aqui parece que não tem fim Essas network Ficou aí Sem fim com o cara Vamos pular aqui Agora espera vir Vai espera vir Só na notícia musical, né Tá Agora tem que esperar girar Olha, parece que o jogo girou não é mesmo Aí você pega e morre O jogo girou e corta pra mim dali Ultamos, galera Tinha que ter feito um pouquinho mais rápido Que nem eu fiz agora, né E agora foi Agora foi Eu tenho que tomar cuidado aqui Que o fogo quer me pegar, né Amiguinhos Ai meu Deus Ai meu Deus Eu estou morrendo aqui Eu acho que eu vou morrer Ai foi um centímetro Vem aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Parece que o jogo virou de novo, hein O jogo tá virando demais aqui, hein Ai eu perdi a última Essas network Que não tem nada Não, não dá tempo Corre Caraca, essa lava é implacável, hein Vamos ver qual é o boss Os Triceratops de novo Triceratops Eles são top Porque são Triceratops Agora tá com fogo Abaixa E bate Bate aqui Não Feio Haha, uhu Mário vai comer Seu Biscoito de lava Lava cookie Hum, que que é Nossa, que voz grossa Caraca É a Cheyenne É nóis, mano Frecão de couro Tá correndo Pega o ladrão, bicho Chegamos da metade E vamos prosseguir Pelas nuvens Caminhada pelas nuvens É divertida Será? Vamos agora para fazer 5x4 5x4 113 vidas Vamos lá Olha só que agora Agora os cogumelos que são legais Esses cogumelos aqui são sensacionais Os cogumelos vai pra cima Pra baixo Uma vai pro lado Vai pro outro Esse aqui é o cogumelo Pula-pula O tradicional Pula-pula Ele sobe, ele desce Ele dá uma rodada Elas estão descontroladas E aqui Nós vamos passar pelo desafio Uma olha só Uma olha só Que não vai vencer Não vai vencer Isso Vai pra lá Você vem comigo Ah, era pra ter subido Amigo Ali amigos Nossa, so much money Era só pra pegar uma vidinha Não queria mesmo Tá, agora eu preciso De você Eu preciso de você Vai pra lá Isso mesmo Amiguinho Calma Não Toma na cabeça Então O meu cabelo Tá muito longo Mas eu não posso cortar Dá pra ir embora? Não? Não dá? Dá pra subir o cano aqui não? Não, não dá não Não, não dá não Então você vem comigo Vamos fugir Deste lugar Baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Eu vou terminar Essa fase Do modo mais top Fase 5 Traço 4 Concluída Eu perdi a estrela do meio Eu não sei onde estava É, o Mario é sempre o número 1 Não é, cara? O Luigi é muito mais legal Que você Uh, treta hein Uh Mas o Luigi é legal Vamos lá Vamos agora pra fazer 5 Traço 5 5 5 Ah gente 0 0 5 5 5 9 9 6 É o funk do Yuji Que vai dar Playstation 2, né? Ih, rapaz Agora começou as cobras Começou essas cobrinhas Essas cobrinhas aí Elas são sinistras Ah, não Não, não, não Vai começar as Bullet Bill Ah, aí é que começa o problema, galera Quando começam esses bichos aí Aí começa o problema Problema Vamos descer aqui Não, é dourado Mas não desce Então tá bom Nem queria mesmo E aqui Também não desce Caraca, não desce lugar nenhum Que de acho E aqui Aqui não desce também Pô, não tô sabendo Onde é que é isso aqui não, hein? Desce aqui Também não desce não Ali é só um musical Cara, não sei Onde é que tá os bagulho Aqui desce Aqui vai Ah, bom, né? Ih, rapaz Ih, que subiu O que que é isso? O que que é isso? Vamos poder que vá Isso aqui Ixi, manhinha Tem um negócio aqui Agora vamos descer Desce por aqui Eu perdi o primeiro, né? O primeiro eu não sei Assim, não Cara, sério Eu procurei ali por tudo, hein? Eu tô te falando, hein? Que eu procurei por tudo Não achei Ai, droga Karma Karma, suporte Karma, mid Meu Deus Meu Jesus Ah, eu já sei O que tem que fazer ali Mas eu já sei Que eu vou pegar Mas eu vou pegar Eu vou pegar Esse troço aí É verdade isso? Verdade Ah, consegui Eu sabia Que eu tinha capacidade Para fazer isso Agora falamos pra vocês Deixa eu ver o galera Fazer 5 traços 5 Concluída Cara, eu perdi a primeira de novo Tô sempre perdendo Um negócio e o outro Que droga Essas network Vamos agora prosseguir Ih, ó o dinheiro ali, ó Para fazer 5 traços 6 E depois o castelo 5 traços 6 116 vidas Vamos nessa Vamos nessa Que agora começa Aqui que precisa Eu não vou precisar De uma flor Olha só Aqui eu preciso de flor Tô só na minha frente Eu não sei De onde que eu peguei Aquele casco ali, né Eu não vi Peraí Aqui não tem nada Mas vai atacando o foguinho Que elas vão se atacar também O importante é o que importa, né Aqui não entra E aqui Amiga Ô amiga Isso aí mesmo, hein É pra Caiu Caiu os butiás do bolso Caiu os butiás do bolso Ao vivo Não entra aqui também Caraca, não entra em lugar nenhum, hein É ruim amanhã Ô bicheira Aqui precisava Da bola de fogo Eu não tenho Que droga Caraca Eu perdi Porque eu não peguei A bola de fogo Será que Não, peraí Não, não Haha Eu tenho um plano Eu tenho um plano perfeito Não pode falhar Olha só Se liga Não, se liga aqui Na manhã do Jiraya Ó, pula aqui E agora transforma Ah Felipe Neto Tem que ser pra esse lado aqui Peraí Vamos lá Meu Deus Eu sou um dinossauro E eu sou gigantesco Godzilla Precisamos de você Godzilla Nos ajude A vencer Nossa Eu quebrei Terminei Que isso Que absurdo Peguei só a terceira Também Mas que foi lindo Foi, hein Chegou o Mario Grandão Pra terminar a fase Perfeito Vamos agora enfrentar O castelo do mundo Das nuvens Passeio nas nuvens Cinco Traço Castelão 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 Da alegria Calada Tá aí O que eu faço aqui? Ah Faz sentido É só dar uma batidinha ali Eu sou bater os calcanhares Tá achando que isso aqui é Mágico de Oz Meu filho Isso aqui é o canal Guilherme Oz Mas não tem nada de mágico aqui É tudo trabalho duro Ai que droga Ai que droga Ai que droga Saco Equipa-te Granada Abaixa-te Levanta-te O que você está fazendo aqui? Morri Larga-te, cabrón Caraca, me ferrei mesmo, hein Aí eu sou o bichão mesmo, hein Eu vou entrar de novo, hein Estou falando aí Que eu entro de novo 120 vidas Prossegui Prossegui Minha Tonico Fontoura Comanda Meu Deus, rapaz Que que é isso, hein Gui Que que é isso aí Não dá pra dar essa vassalada Proibido garotear, hein Amigo Para de garotear Parece que agora eu perdi Toda a minha habilidade, cara Você não tinha Uh Deixa eu pegar aqui, hein Amiguinhos Correio Sobe aí Agora passa aqui E os darbonos Eles não são afetados, né Eles só dançam, né Dança, gatinho Dança Não Não danço, não Eu imagino um gato empurrado Eu falo não danço Eu imagino o Thor Não danço, não Cabeça de torrada Esse Thor aí Cabeça de pão Me largue, humano Guerreiros Não desistem É, na verdade Nunca desista da vida, né Essa é a questão Mesmo quando as coisas Parecerem difíceis Você consegue, cara Não importa o quão negro Esteja o dia, né O quão escuro esteja A sua vida Você consegue É tudo uma questão De acreditar em você E eu caio na lava Mas tudo bem Porque eu estava no meio da fase Então assim Eu fiz isso aí Pra mostrar pra vocês Tipo assim Que você pode cair Nos percalços da sua vida Mas você não deve desistir, tá Eu fiz isso só Só pra passar uma lição Pra vocês Deixa eu pegar aqui Pega aqui minha folhinha Pega a folhinha Isso mesmo, amiguinhos Pega outra folhinha aqui Apaga a fumaça Do revólver da pistola Volta a fumaça Do cachimbo Pra cajola Acende Puxa Prende Passa Índio quer cachimbo Índio quer fazer fumaça Não quer não Eu perdi a primeira Mas eu tenho que vencer Agora é descendo E subindo Você vai ver Ai caraca Eu fui pular E apertei Botei errado Jogo ruim Horroroso Jogo horrível Jogo ruim Se eu fosse tu Deixava de ser ruim Virar um jogo bom Isso É isso que eu faria Desce Agora tome cuidado Né amiguinho Nossa Me queimei Todo Mas me pelei Mãe Acabei Agora eu fico pensando Será que o moleque Conseguiu fazer cocô Na casa do pedrinho Né Essa propaganda É muito velha Mamãe Eu quero fazer cocô Mas eu quero fazer cocô Na casa do pedrinho Por que cara Tipo Não Sabe Não Por favor Amigo Vem criança Bate aqui Agora espera Pula Pula de volta Leve e volta Calma E agora eu tenho que ver Se eu consigo Se eu consigo fazer um negócio Aqui Da Da Hergs Da Purgs Né Ih não peguei Já era Então é melhor ir por Abaixo Baixo de cima Embaixo de cima Embaixo Hoje eu tô frenético Tenho que tomar Tenho que tomar um café Eu tô meio sonolento Hoje Eu tô meio sonolento Cara Sniper Ficou aí Xingando o cara Sobe Eu não quero nem tentar Eu não quero morrer mais Eu quero enfrentar o inimigo Já era Vamos enfrentar o grande inimigo Mais um Kupalin Para nós Para lá de bom grado Eu vou Ih rapaz Ok Então vamos lá É hora do disparo místico Quebrou Sempre o brasão do Bowser Né E agora Mr. M E aí Beleza O que que foi Ih rapaz Vamos Dispara nele Toma Toma na cabeça Engraçado Engraçado que você é burro Engraçado que você tem cabelo azul Toma de novo Vou bater nele só assim Vou derrotar assim Levanta aí Ah droga Escapou Vamos lá Vamos lá Pronto Haha Uhul Mario vai comer Sua corrente de prata E agora os incríveis poderes Number one E assim O mundo 5 É concluído É nóis mano Ih rapaz Olha a Peach ali Não Volta aqui amor Alô amor Tô desligando Desenho orelhão E foi embora Do veículo do Bowser Né Para o grande mundo 6 Uhul Hilden Jaka Nossa é bem grande esse mundo hein Caraca Grandão É rapaz Salvar o progresso Salvar Claro O que acontecerá no temível mundo 6 Continua No próximo episódio